Estamos aqui mostrando o lindo pôr do sol aqui no Porto das Pedras, aqui na cidade de Chiquichique e quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Alô meu amigo Jesse Valdo Santos, aquele abraço a vocês que estão curtindo as minhas publicações e agradecer também a todos vocês, Alô Maria, Itacoaco, Setúba, São Paulo, vocês de Nitu, Edelido Edelido, Liviasmin, Mikael, a todos vocês, a Rayane, Alô meu amigo Jesse Valdo Santos, aquele abraço, tudo de bom para vocês E aqui a gente está mostrando o Porto das Pedras, o lindo pôr do sol e quero agradecer a todos vocês que estão em outras regiões, curtindo aqui a gente está em movimento muito lindo, né pessoal, o lindo pôr do sol aqui que é Rafael Raio, meu patrão legal, né Alô Rogério Senna, Kelly Senna e Família Alô Maicon Sérgio Rambo aquele abraço e aqui, ó no Porto das Pedras o pessoal testando o som ali e mais tarde vai ter uma banda aqui no Porto das Pedras e a gente mostrando, né aqui, o lindo pôr do sol para vocês, né que está em outro estado brasileiro e mostrando o Rio São Francisco ali o cais, ó pessoal legal, né legal, pessoal ali testando o som o pessoal testando o som e aqui a gente está na orla, né do Porto das Pedras a gente está tentando fazer uns vídeos, né para vocês aqui bem bonito aqui de Chique Chique da Bahia legal, né legal, né pessoal aqui estamos no Porto das Pedras e aqui eu vou encerrando as minhas publicações vocês que estão em São Paulo Rio de Janeiro Guarulhos Goiânia e curtindo as minhas publicações vocês que estão em Chique Chique Irecê Bahia e região aquele abraço vocês estão ligados nas minhas publicações e aí e aí e aí e aí